Música Gente, eu comprei a plantinha do gato, o cookie, eu dei um pedacinho pra ela, ela está enlouquecida Filha, é a plantinha de cookie? Hein filha? Você quer plantinha? Hã? Quer? Olha só, como ela está curiosa Ih, está lambendo a planta, o que é isso? A plantinha, gente, é assim, vem a sementinha e a terra, a gente molha Tem três dias, já cresceu bastante Ela está enlouquecida, ela quer que eu corte mais pra ela Vamos, cookie? Cortar mais pro neném? Vamos? Eu vou cortar mais pro neném Calma, mamãe volta Ó pessoal, cortei Cortei, aqui está Gostou? Ah, está pedindo mais, está pedindo mais, filha Tá? Que olho bonito, né bebê? Oi, está em pezinha Mostra pra todo mundo, você está em pezinha, bebê? Quando você fica em pezinha assim é o quê? Quando quer coisa, né? Quer atenção Ela está combinando com o meu negocinho de botar o prato Né, filha? Mamãe vai ter que limpar a mesa, que você subiu Mais Ela quer mais Dá um espacinho pra mamãe cortar Gente, cortei mais Oi Tá puxando a mão da mamãe Agora a gente tem que esperar a plantinha crescer mais Foi só um teste pra ver se mocinha gostar O que é que significa isso, cookie? Que vai ter plantinha sempre aqui em casa, né? Pra você? Né? Hã? Quer mais? Acabou, bebê Acabou Ai, vai comer meu dedo? Ai, vai comer meu dedinho? Tá lambendo minha mãozinha? Tá lambendo minha mãozinha Que delícia, que delícia Aqui Pra quem quiser saber o que que é Ó, tá se esfregando na câmera Eu, eu posso com isso? Eu posso com esse zoião? As pessoas querem ver do que se trata Você vai deixar eu filmar, bebê? É aqui, ó, gente Minha casa ainda tá em ritmo de Natal Ai Ela fica passando Eu resolvi comprar, né? Pra ajudar a cookie a eliminar a bolinha de pelo e tudo E aí eu comprei esse saquinho aqui É orgânico, é que eu já arranquei Mas era USDA Organic Certificado Que foi R$6,99 Tá? E ele vem assim O saquinho Dentro com a terra E aqui vem as instruções Com a sementinha Né? Aí o que é que eu fiz? Você abre aqui a terra Coloca a sementinha Fecha Né? E aqui embaixo Pra vocês verem A gente tem que fazer Dez furinhos pra água cair Aí a gente vai botar Uma xícara de água A água vai escorrer Você vai deixar no lugar úmido Né? É... E mais quente Por cerca de três dias Até começar a brotar Começou a brotar Você vai levar pro sol Um lugar que receba iluminação Na verdade indireta E aí a graminha começa a crescer Né, Kuki? Você gostou? E aí a graminha cresce bastante Como mostra aqui Vai ficar até... É bem autônomo A gente vai cortando E botando Ou dando na boquinha Ou misturando na comidinha deles Eu contava meio sem saber Se ela ia gostar ou não Porque Kuki não se interessa muito Por alimentos que não sejam ração Tá desesperada Eu comprei esse só pra testar Se ela gostasse Eu falei que eu iria comprar E ir num vazinho E deixar em casa Sempre tinha um mais bonito Que fica o vazinho Você vai replantando Com vários grãos diferentes Inclusive não só esse Ela tá aqui me puxando Então eu vou deixar pra Kukinha E ela tá de modelo Mostrando pra vocês Que ela gostou Agora ela não quer sair mais do lado aí, ó Só que agora ela já sabe Que a gente vai ter que deixar crescer mais Né, Kuki? Pra ela poder comer Olha como fica grandão E diz que dura de 7 a 10 dias Eu vou ver quanto tempo vai durar realmente É, eu sei que tem gente no Brasil Que compra grão de milho Outras coisas E também faz brotar e tal Então enfim Qual que é a opção, né Que você preferir Que bom que minha filhinha gostou Ela tá mais bonita Que esse gato modelo Tão vendo? Minha filha dá pra ser modelo? Se alguém quiser agenciar ela Ou ela aí, bonitona Né, filha? Kuki Beijinho Dá o beijinho Deu Tchau Olá, tudo bem, Mindy? Eu sou o Vini das Maçãs Lembra de mim? Você me conhece Então, Mindy Eu gostaria de te agradecer Pelo comentário do meu vídeo E também quero te desejar Super sucesso nesse ano Que venham muitos inscritos E é isso aí Não tem muito tempo Um beijo Tchau